Nossa, ele lançou um fake mostra aqui. Nossa, nossa, eu amassei agora, tá, rapaziada? Nossa. Fica, rapaziada, isso aí é a intro do vídeo, fica até o final para vocês verem essa parte, hein, rapaziada? Fiquei isso aqui, é só no final, vai ter rota, vai ter tudo aí, então deixa o likezão, mão pro vídeo. Salve, rapaziada, então, tropa. Hoje ele tá aqui, ele vai fazer um vídeozinho diferente, certo? Hoje ele vai mostrar a vida de um youtuber de piloto de fuga, fechou? Então, rapaziada, a primeira coisa que nós faz, tá ligado? Nós vem aqui no YouTube, ver se tem alguém dando fuga, sei lá, fazendo alguma coisa aí no GTA Sam. E eu tô vendo que tem uma rapaziada fazendo umas rotinhas aí, tá ligado? Invadiar a live do minha escola aí, e nós vai tá perseguindo eles, fechou? A maioria das vezes, tipo, eu entro no Discord aqui, ó, tipo, tem um Italo, Amar, a rapaziada aqui que joga, Eu venho aqui, ou eu entro lá no Discord do Zuma, certo? E vejo se a rapaziada tá em call aqui, entra em call e começa a fazer PG com a molecada, Ou entro no Basterz lá e começa a fazer um PG. Mas hoje o vídeo de uso vai ser diferente. E nós vai tá fazendo o quê, rapaziada? Nós vai tá fazendo uma rotinha na data do bump, ó. Bora lá. Aí, rapaziada, o moleque vai começar a dar fuga aí, né? Vai dar uma perseguiçãozinha nele. Nós tá com o Nick Off aqui, ó. Nós tá com a nossa data de fazer fuga. Eita, bora tá por... Eita misericórdia, menino. Ou o menino tá largado, ou não sei o quê, hein? Ah, pô, meu carro pisou a curva demais, rapaziada. Minha, dá até esquisita pra fazer rota, mas bora antecipar aqui, ó, ele ali. Aí, antecipando a curva, vambora. Vai tá alcançando, hein? É, rapaziada, tamo aqui. Eu vou tá perseguindo esse cara aqui, ó. Acho que ele deve saber onde outro tá. Meu carro tá com a curva estranha, velho. Tipo, nessa data minha aqui, na verdade, a curva já é estranha, né? Aí, voltar pra HP aqui, né, rapaziada, né? Já perdeu aqui. Não sei dizer, sei lá, tava meio largado aí, não entendi muito bem, não. Foi que tava largado, eu tava de renda, eu não sei. O meu carro tá estranho, pesado. Rapaziada, deixa eu fazer um rotinho aqui, só pra vocês verem. Vou tá testando a curva do meu carro, pra ver se ela tá boa. Eu não sei se tá boa, mas bora ver. Que nessa minha data aqui é tudo estranho, é pra fazer rota, né? Pra dizer, como ela é data pra gravação de PG, né, data pra fazer rota. O carro fica tudo estranho, pesado, tipo... Ele não freia, o carro ele só anda pra frente. Opa! Que lagadinha que foi aquela ali, hein? Ah, mas tá pra fazer uma sorte, rapaziada, ó. Pega. Mas é estranho, né, demais, né, rapaziada? Agora tá perseguindo os caras lá, mano. Ele vai tá fazendo PG aqui no fest, no fest mesmo, fechou? A rotina de um cara assim, a rotina de piloto de fogo é o quê? Basicamente, ele vai ter que procurar um PG novo pra ele fazer, tipo... Sair batendo em algum lugar pra ver se ele cai em um lugar novo. E é basicamente o que eu faço, rapaziada. Tipo, quando eu tô jogando assim, quando eu tô em off, mas como hoje eu tô sem tempo, hoje é muito tarde, eu não consigo gravar a vida. Então eu dei a ideia de vídeo que foi essa aí, que vocês tão vendo, hein? A ideia de vídeo. Rotina de piloto de fogo. Sai batendo aqui, ó. Vendo onde o carro vai cair, certo? Tá ligado? O bug é bem da hora. E pode ter uns rampinhas aqui bem legais, rapaziada, pra fazer uns PG, ó. Mas como o carro, o inferno não vira muito, ele não vai subir lá em cima, né? Mas... Eu vou arrumar pra vocês aqui, o negócio da data aqui. E vou tá fazendo umas fuguinhas rota e uns PG também. Como vocês tão vendo? Nossa, meu carro tá muito lindo, rapaziada. Parabéns pra Mar. Mar amassou nesse carro aqui, hein? Entrou, sei lá. Subi aqui em cima aqui, bem suave. Só eu não caí. Aí, não caímos. Se bem que daqui não tem o que fazer, né? Mas eu queria bater aqui, descer e cair ali, ó. É tipo um combo, rapaziada. Tô tentando inventar, tá ligado? É basicamente isso que eu faço. A rotina de um piloto de fuga, tipo. Aí se eu pegar o rapaziada, ó. Voltei, toca a data de rota. Pega a fudar porque me persegui, então bora, rapaziada. Vamo dar uma fuguinha nele. Pai, Alívio, ó. Ó a diferença, rapaziada. Tipo, a diferença é grande, tipo. Eu não tô de handling nem nada, mas ó. A data é feita pra rota. Sei lá, o carro fica melhorzinho pra pilotar, rapaziada. O baguio fica gostosinho, tipo. Ele não, tipo... Sei lá, o carro fica sem freio. O freio não consenta. Tipo, eu aperto o freio, o S. Mas o carro, ele continua andando. Aqui eu aperto o S, ó. Ele vira, ó. Ele até... Ele até dá uma driftada, ó. Até bati aqui. Espero que vocês gostem desse conteúdo aqui, rapaziada. Um conteúdo diferente aí pra vocês. Caso vocês não gostarem, eu trago outro. Esse aqui é por causa que... Vamo embora, rapaziada. Vamo ver, ó. Pra quem lembra, só tinha da hora... Ah, mano. Esse moleque aqui tá todo estranho. Sabia que ele tava correndo. Mas bora tentar perseguir ele, né, rapaziada. Eu acho que ele não vai conseguir. Mas bora tentar, né. Não custa nada tentar, né. Eu tô vendo ele ainda. O moleque sumiu na minha frente, velho. Mas eu tô atrás dele ainda, rapaziada. Virou esquerda. Se ele virou esquerda de novo... Ah, ele aí. Eu tô atrás ainda, meu filho. Bora, bora. Tá de hand, mas eu tô atrás. Titulo do vídeo, rapaziada. Cara, eu tava de hand, mas eu consegui ficar na bota dele. Nossa, o meu carro dele tá virando demais. Eu tô abusando o meu espaço aqui. Usando todas as minhas habilidades pra conseguir ficar na bota dele. Eu até perdi aqui. Bora, rapaziada. Agora nós vai pro PG, né, tropa. Falou pra vocês que nós ia ficar só um pouquinho na rota. Agora nós vai pro PG, hein. Vamo embora. Bora aí, rapaziada. O moleque vai mostrar o que ele sabe aqui, ó. Vai dar uma perseguiçãozinha pro nele. Vamo embora, rapaziada. O moleque já começou lançando um driftzão aqui, hein. Olha, ele pegou uma velocidade, rapaziada. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Mandou um driftzão brabo aqui. Aí saiu da rota, rapaziada. Nós viemos pra nossa data aqui. Agora que a galera vai fazer umas PGzada. Nossa, ele lançou um fake mostra aqui. Nossa. Nossa. Eu amassei agora, tá, rapaziada? Nossa. Rapaziada, isso aí é a intro do vídeo. Fica até o final pra vocês verem essa parte, hein, rapaziada. Porque esse aqui é só no final. Vai ter rota, vai ter tudo aí. Então deixa o likezão, vamos pro vídeo. Vamo, mal driftzão, mal driftzão. Que isso, cara. Nossa, ainda eu errei ainda. Era por fazer junto com ele, velho. Vai ficar muito bonitão, rapaziada. Nossa, eu caguei no PG, patrão. Que isso, cara. Bora, tá entrando no turno aqui, ó. Acho que ele vai tacar de ré aqui, ó. Toma. Não, ele não tacou de ré, mas não é estaca, né. Mas é humilde, mano. Vambora. Let's go, papai. Eita. Nossa. Meu carro não vai conseguir fazer isso aqui que ele vai fazer, rapaziada. Se liga só. Achei que ele ia montar um PG, mas não. Ele só tava metendo umas driftzão, mas... Tava metendo uma... Ah, não. Toma. O meu carro também faz, pô. Vambora. Nossa, a thumb do vídeo eu já até sei qual que vai ser, rapaziada. Era no... Muito brabo aquele lá que eu fiz no ar. Girei no alto e ainda consegui acompanhar ele no PG, véi. Que bonito. Opa, o drift é o drift é o drift. Sincronizado. Querido. Puxa do nada, ele puxou outro carro. Vamos ver o que ele vai aprontar. O menino aqui tá procurando uns PGzinhos pra fazer, hein. Bora ver. Vai rampar aqui. Ele vai lançar um fake. Arrampou. Ó. Tá. Certo. Toma atrás, hein. Toma na bota. Vamos ver o que ele vai fazer, hein. Não sei. Tá indo pro lado, pro outro. É, já até sei o que eu ia fazer. Nossa, acertei. Ele errou. Bora voltar, bora voltar. Ele errou. Aí, tamo de volta, hein, filho. Ai, que isso, Bobbinho. Tá amassando mesmo, hein, cachorro. Dá pra virar áudio de música, já. Virei DJ. Nu. Erei. Não, onde ele foi? Ele caiu aqui também. Que coisa boa. Achei que eu tinha errado, mas ele errou também. Então, bora, bora, bora. Ele gosta de uns drift, rapaziada. Ele tá lançando uns drift desde o começo, velho da porra. Como é que ele vai fazer? Ele vai rampar aqui? Vai. Nossa, meu carro não rampa. Dele também, não. Vou até pra trás aqui. Fiquei até perdido no mouse pra procurar no erro. Mentira. Ele tá desacreditado que eu tô na volta dele, rapaziada. Vamos, bora. Vamos ver o que ele vai aprontar, hein. Opa, 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 opa. Calma, segura, segura. Toma atrás, hein. Ó, rapaz. Aí começou a acelerar aqui. Ele vai aprontar, hein. Ah, já tá em cima. Eu acho que ele queria cair. Ele queria cair lá em cima, né. Ele troca de carro do nada. Já pegou infernos aqui. Bora ver o que ele vai... Ó, mandou o driftzão. Aí também faz também, filho. Vambora. Driftzão de ré. O menino deve tá como? Falando, caramba, mano. Esse moleque, se ele não conhece o meu canal... Ele deve tá descreditado que eu tô fazendo as driftzão com ele. Ele tá como? Hoje ele tá peludo, hein, rapaziada. Aí só ir na rotinha ali, dar uma brincadinha. E o menino... Ó, de ré? Ele tentou mesmo lançar um fake dele? Ó, o colisão do carro desse, você já viu que tá roubado, hein, rapaziada. Ó, o que que é aprontar, hein, rapaziada. Ó, jogou pra cá. Nossa. Ele errou também. Tamo atrás, hein. Tamo atrás, cara. Tô atrás, cara. Tô atrás. Ele mentira, velho. Ele tá descreditado, cara. Ele não tá acreditando que eu tava atrás dele, ó. Toma. Puxa, ele caiu lá onde, rapaziada? Ah, ele aqui, ó. Tô aqui, pô. Tô aqui ainda, pô. E é isso, rapaziada. Acho que ele caiu lá em cima, velho. O carro dele bateu certinho no negócio, mano. De novo, velho. Vai lançar isso aqui. Mas agora ele vai passar direto. Aí, passou direto. Oxi, rapaziada. Oxi. Onde ele foi, tropa? Deixa eu se esconder aqui nas casinhas. Ah, agora eu perdi. Nossa, perdi. Feio, hein, rapaziada. Calma, rapaziada. O vídeo ainda não acabou. Porque ele quer que eu faça... Ele quer que eu dê o fumo. Então, bora amassar ele aqui bem rapidão. A gente já vai lançar esse aqui bem padrãozinho aqui, ó. Bem suave, ó. Já vamos ver. Ele já veio na bota, já. Ó, caiu, eita, gravidade. Aí, já vem como? Ele vem lançando o driftzão aqui de lá. Cadê ele? Aí, lá atrás, eita, gravidade. Coitado, eu tinha que esperar ele, mano. Eita, gravidade. Ó, bora. Aí, nós já vem aqui, ó. Lançando esse aqui, ó. Errei. Ah, errei basicamente, né? Era pra cair lá em cima, lá. Mas eu não consegui acertar. Então, bora. Vambora. Já vou vir aqui, lançando esse aqui, rapaziada. Se liga. Esse aqui, eu não sei se dá pra fazer, mas bora. Nossa, o carro não bateu. Ah, eu passei direto. Então, vambora. Lançar esse aqui, ó. Vai cair ali em cima, ali. Bem suave. Suave não, né? Que ele errou, hein? Ele ainda acertou, hein? Olha aí. Filha da mãe, velho. Vambora, que ele tá errando aqui. Eu não tô gostando, cara. Vambora. Lançar esse aqui, ó. Nossa, cara. Eu rampei no lado errado, rapaziada. Nem aqui era. Bora voltar. Na espiradinha nele. Agora eu tô ruim, né? A perseguição tava até que bom, rapaziada. Mas aqui eu tô ruim. Mas bora lançar. Ele tá com gravidade, ele vai voar bem logo, rapaziada. Mas ele que quis usar a gravidade. Eu tô sem. Vambora. Aí, ó. Toma. Já cai aqui em cima, já. Ó, vamos ver se ele é certo. Nossa, eu caí. Meu carro caiu, velho. Eu caí certinho lá em cima e do nada o meu carro saiu. Aí, dando TP aí. Aí, deu TP aí. Então, vamos meter marcha aqui. E agora pra próxima, já. Bora pra próxima, rapaziada. Não vai lançar, eu só perdi o básico. Pra ver se não é que consegue dar uma suga nele, rapaziada. O que que eu tenho a fazer isso aqui? Esse aqui não conseguiu, não. Ele ficou lá. Olha ele ali. Vamos esperar ele aqui, né? Tá, bora, bora. Tá pra finalizar o vídeo, rapaziada. Bora meter isso aqui. Só se eu foguei a base casinha aqui. Eita, errei. E aí, feio, cara. Se eu tivesse acertado, ele ia ficar. Porque eu errei, velho. Já que nós errei, bora pra outro, né? Mas errou isso aí, né? Fazer o quê? Eita, a gravidade de carro dele não tá virando, velho. Tem que ficar esperando ele. Eita. Aí, ó. Ele já tá atrás, já. Balançar esse aqui. Esse aqui é bem simples. É bem básico. Se eu não conseguir acertar, quando eu desano o carro dele não tá boa. Ó. Nós vai vir aqui. Bater aqui. Passar pra cá. Deve conseguir, ó. Aí, depois nós vai vir aqui voltando. Ó, nós vem voltando. Aí, daqui, rapaziada, né? Vai dar uma rézinha. Vou pegar uma velocidade. Se o carro dele for bom, o carro dele faz. E vem aqui, sobe aqui em cima. Vamos ver. Ih, errou, rapaziada. Já era. É fuga. Ele deu TP, mas é fuga, troco. Tá ligado? Ele tá dando TP aí pra não perder. Mas aí é zoada, né, troco. Aí, calma. Aí fica na bota aqui o tempo toda hora, né? Vamos passar pra cá. É, rapaziada, deixa o likezão. Isso aí foi o videozão, hein? O moleque deu TP pra me achar. Então, isso aí é fuga, não vale, né? Bora cair ali em cima do estágio. Sopar. Pra ver se nem consegue. Pronto, cair em cima do estágio. Já era, agora não tem nem como ele vim atrás. Ah, ele tá dando TP, rapaziada. Mas é nóis. Deixa o like aí. Pronto.